As agressões contra a mulher são um problema mais frequente do que se imagina. Em Novo Hamburgo, por exemplo, são 100 novos casos de agressão todo mês. Para alertar sobre os direitos das mulheres, desde o dia 19 de novembro, atividades lúdicas buscam mostrar para a comunidade a vida de uma mulher vítima de violência doméstica. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher foram promovidos pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres do Município na busca de encorajar as vítimas a denunciarem. A violência doméstica acontece dentro das casas em silêncio, porque os gritos não são escutados e as mulheres não se sentem encorajadas de irem fazer a denúncia, porque em função de muitas ameaças que elas sofrem. A primeira-dama de Novo Hamburgo analisa as atividades como uma forma de conscientização e reflexão. Além disso, uma nova maneira de trazer à tona os casos. Inclusive, foi um momento que mulheres que sofreram, que sofrem algum tipo de violência, encontraram um momento de diálogo e de troca sobre esse assunto. Em Novo Hamburgo, ações de conscientização pelo fim da violência contra a mulher ocorreram durante 16 dias, com palestras, encontros e caminhadas. Para encerrar, a peça teatral Pois é a vizinha abordou temas como a violência doméstica e os direitos das mulheres. A peça garantiu muitas risadas das espectadoras e tratou de outra maneira este assunto tão importante. Aborda essa temática de uma maneira mais lúdica, que também é importante, para que a gente efetivamente coloque na pauta do dia essa questão da violência. Se você souber de algum tipo de violência contra a mulher, procure o Centro Viva Mulher em Novo Hamburgo. O Centro Viva Mulher atende durante todo o dia, a partir das 9 até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. É só chegar, né? Inclusive, assim, às vezes tem mulheres que podem procurar, porque sabem que tem violência do lado da casa, ou uma amiga, ou um familiar.